Você sabe que existe uma regra na vida que ela é inexorável. Você é uma média das pessoas que você convive. Se você conviver com dois fracassados, você vai ser o terceiro. O terceiro. Se você conviver com dois chatos, você vai ser o terceiro. O terceiro. E se você convidar o seu vizinho pra frequentar a sua casa, você vai ser o corno. Você vai ser o terceiro. Você é o terceiro. Você é sempre uma média das pessoas que você convive. Exatamente. Você quer ser bilionário, você tem que conviver com dois bilionários. Pode ter certeza absoluta que quem tá pegando a tua mulher é um conhecido teu. Sempre vai ser. O crime é cometido por alguém próximo à vítima 90% das vezes. Não, e na cornetude é isso aí. Quem tá pegando a tua mulher é um amigo teu ou conhecido teu. Tu desenha na tua cabeça que é o Rodrigo Santoro que tá pegando a tua mulher. Não é. Que é o Rodrigo Hilbert. Que é aquele Marlon Teixeira. Na verdade é o Rodrigo Barreto. O que ele pega é o Barreto. É o Barreto que tá pegando. É o cara que tá perto. É o cara que tá perto. A gente já foi o cara que tá perto. A gente já foi o cara que tá longe. Tá longe. E esse é... Não, eu falame. Essa é a... Não, tu já foi sim. Tu já foi. Eu nunca peguei esposa e namorada de amigo meu. Eu parei com isso. Tu já... Não, de amigo não. De amigo não. Mas não é amigo. Não é necessariamente amigo. Tu tá falando que são pessoas próximas, né? Às vezes não é amigo. Não, porque eu conheci o cara não. É? Mesmo que seja próximo, nunca. Eu nunca fiz isso também. Eu nunca traí. Isso é um grande mal-caratismo. Já pegou mulher casada? Já pegou mulher casada? Acho que todo mundo já pegou mulher casada. Sem saber, né? No teu caso, né? Não, é. Não, eu tive os dois casos. Ah, tá. Né? Mas assim, um deles, o que chegou até mim, o cara, eu não sabia. Já aconteceu só no ar. Tu já teve dos dois lados da moeda? Eu atendi. Eu atendi. E o cara veio fi. E eu tava ao lado de uma coisa muito importante, Paulista Alcimar. Eu tava ao lado da verdade. E quando o homem tá ao lado da verdade, o homem não tem medo. Não tem medo. Isso é verdade. Não tem medo. Não tem medo. Ainda mais se tu tem dinheiro, né? E então, tipo assim, o cara veio pra cima de mim e eu fiz o cara, desculpa, deixa eu te interromper. Esse telefone é da fulana. Sim, eu ficava com ela e descobri agora que ela tem um marido que é tu. O que eu vou te falar é o seguinte, nós vamos desligar essa ligação, eu nunca mais vou procurar ela, eu vou apagar e eu te peço desculpa pelo inconveniente. Se eu soubesse que ela era casada, eu nunca pegaria. E eu não sabia. E o cara sentiu que era verdade. E eu nunca mais procurei. Muito bom. E era uma boa foda, viu? E o cara já tava do lado de tu de moto, te explicando, ele tava num carro assim, ó. Bebasso. Bebasso com revólver no banco em cima. Então tá bom. E já foi embora. Aparentemente tá do meu lado, é uma mulher e parece que ela ouviu pela primeira vez essa história, porque eu já contei essa história 26 milhões de vezes. E se espantou. E ela ficou indignada com a história. Essa história é velha, essa história é antes dela, antes dela existir na cena. Antes dela aparecer na jogada. É que a Marcela nunca traiu, né? Então ela sempre acha que isso é feio. E a viagem... Pra onde tu tá indo, Luciano? Depois? Eu tô indo pra Paris, né, Pedro? Então, te prepara que essa história vai custar uma bolsa. Vai custar uma... Te prepara que essa história vai custar uma bolsa. Olha só, com bolsa, sem bolsa, não interessa se tu tá em Paris ou no calorão do Rio Grande do Sul, se tem churrasco, se tem praia, se tem clima de verão e calorão, tem que ter uma bela vista bem gelada.